E agora as informações esportivas, especialmente para você aqui na sua TV Assembleia. Olha, ontem uma quarta-feira de clássico, Corinthians dispara no Campeonato Brasileiro da Série A, mais uma grande vitória ontem. Mas quem esteve bem mesmo ontem foi a arbitragem piauiense. Antônio Dib, Antônio Dib, Moraes de Souza, apitou Vasco 4, vitória 1. Jogão que foi realizado e foi muito elogiado pela crítica ao ato piauiense Antônio Dib. E nós vamos continuar falando de futebol. Tivemos a reunião que foi realizada da Federação de Futebol do Piauí sobre a competição Sub-11 que vai começar no próximo dia. Vamos ver detalhes. Pela primeira vez, equipes não filiadas à Federação de Futebol do Piauí vão participar do Campeonato Piauiense Sub-11, que visa desenvolver e incentivar as categorias de base do futebol. De acordo com o vice-presidente da Federação de Futebol do Piauí, Robert Brown, a quantidade de interessados em participar da disputa surpreendeu. Nos causou até surpresa porque nós não esperávamos essa quantidade de clube. Mas a gente fomos procurar, temos inscrição de 22 clubes já. Essa categoria de Sub-11 é uma categoria de iniciação da garotada. Então foi importante, é importante. E por isso que a Federação está começando a fazer agora também competições nessa idade. Após congresso técnico realizado na Federação em Teresina, algumas definições foram estabelecidas para a realização do Campeonato Estadual. Estamos definindo na segunda quinzena de agosto. Hoje foi o nosso primeiro contato com os clubes para definir prazo de dados para entrega de fiches. E na segunda quinzena de agosto a competição iniciou. 24 equipes solicitaram inscrições. Nós dividimos em 8 grupos de 3 equipes. Para daí sair da fase classificatória para o mata-mata. O presidente da Associação dos Coordenadores de Escolinhas Amadoras de Teresina destacou o acréscimo ao calendário da Federação como uma iniciativa que vai contribuir para o desenvolvimento infantil. Nós trabalhamos de janeiro a janeiro, preparando os meninos para as competições que tem uma vez pela CEMEL. Então essa oportunidade que a Federação está dando para nós, treinadores de escolinha, mostrar as nossas qualidades, mostrar os nossos diferenciados, que nós temos muito menino diferenciado na nossa escolinha. E vai ser uma porta que está abrindo para a gente mostrar a qualidade do nosso aluno. A arbitragem com finalidade educativa será prioridade na competição. Nós iremos falar com a questão de orientar o garoto, quanto a questão do arremesso lateral, do tiro de metro. É com as situações que a bola tem que sair da área. Ou seja, os atos vão estar orientados também a fazer esse trabalho. Inclusive, chamando a atenção dos treinadores, da comissão técnica, de se comportarem de maneira adequada com relação aos garotos. Escolinhas de futebol foram representadas pelos seus professores, que estão satisfeitos com a iniciativa. Vai aumentar mais a vitrine, né? A gente vai ter mais oportunidade de mostrar o trabalho. A Federação está de parabéns por se tiver essa garotada nas periferias de Teresina, que tanto precisam. São crianças carentes, que a Federação, dando esse apoio, se torna bem mais fácil a gente fazer o nosso trabalho com essas crianças da periferia de Teresina. Bem, essas competições eram realizadas normalmente pela SEMEL, a Federação de Futebol agora, segundo uma orientação da própria Confederação Brasileira de Futebol, também está realizando competições nas categorias de base, nas categorias inferiores. Agora, esta, por exemplo, é na categoria sub-11. E agora nós vamos falar da preparação da galera do Karatê. Vem aí, Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que está a equipe Piauíense. Vamos juntos! A delegação de Karatê do Piauí, composta por três atletas, vai embarcar para Manaus em busca de vagas na etapa final do Campeonato Brasileiro, que envolve a seletiva nacional e a etapa classificatória. Bom, a expectativa é muito boa. Os nossos atletas já vêm de um ano repleto de competições, seja a nível nacional, seja a nível estadual e regional, vêm com ótimos resultados, um treinamento bem forte e estamos com bastante chance de premiação, de bater aí um recorde de medalhas para o Piauí. Esse ano, a equipe está bem mesclada, contando com atletas experientes e outros que vão estrear em uma disputa nacional, como é o caso da karateka Rana Honório, que após ter obtido bons resultados nas competições que participou, decidiu representar o Estado na etapa nacional. Por conta de já ter conseguido algumas experiências boas, que me permitiram competir no Brasileiro. E aí agora eu vou arriscar, tanto o Cubité quanto o Catar. Foi mais de um mês de preparação, agora a gente sente aquela pressão da proximidade do evento, e porque é o maior, de maior porte que eu já participei, mas dá para trazer sim medalha. O experiente Eros Vilarinho tenta voltar ao pódio e crescer na modalidade. Esse Brasileiro agora vai ser uma afirmação. A gente está indo para lá para aplicar todo o trabalho que está sendo feito desde o final do ano passado. É a segunda vez que eu estou dentro desse circuito, que é o Brasileiro, e dessa vez eu estou indo com uma expectativa muito boa. Estou indo, dessa vez, me sentindo preparado para brigar pelo pódio e até pelo ouro mesmo, pelo primeiro lugar. Fruto de um projeto social, o atleta Cássio Araújo iniciou sua trajetória no Karatê aos 11 anos de idade. Hoje, aos 19 anos, busca arrecadar recursos para investir na modalidade que vai representar no Campeonato Brasileiro. A gente sempre faz de tudo possível para poder estar sempre viajando. Apesar da falta de apoio ser muito pouca, a gente vai em busca de todos os fundos para poder arrecadar dinheiro para poder viajar. E qual a sua expectativa? A expectativa são as melhores. A gente vem treinando há um bom tempo já para buscar títulos e ser campeão. Além de competidora, Érica Brito dos Santos também auxilia na preparação física dos atletas e está otimista com o seu desempenho na competição nacional. Os esportes, principalmente das modalidades olímpicas, elas exigem que tenham uma preparação física, principalmente, e que essa preparação seja planejada. E sempre contribuo com a federação quando sou acionada. E esse é um momento muito importante, tendo em vista também que essa competição é de extrema importância e haverá atletas de rendimento e de alto rendimento, inclusive participando dessa competição. Olha, o Tiradeste perdeu o jogo de volta para a portuguesa 3x1 em São Paulo. A partida foi realizada na última terça-feira, mas ainda tem uma pequena esperança, né? Existe um protesto que deve ser julgado nos próximos dias pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. No final de semana tem Parnaíba e Globo e tem o Tiradentes jogando contra o Santos lá no estádio Zerão, na cidade de Macapá. É isso, o Autos. Corrigindo Autos e a equipe do Santos. E a sua TV Assembleia incentivando todas as modalidades esportivas. Valeu!